E se for um sonho, não me acorde nunca mais E se for um sonho, não me acorde nunca mais Sei que essa vida louca não me proporciona ser um bom rapaz Conceituado no crime, na favela adquire respeito Mas minha coroa sonha vem me ver estudado e formado em direito Amo minha família, mas esse é o problema Você nunca vai entender, para pra perceber que eu sou contra o sistema Você nunca vai entender, para pra perceber que eu sou contra o... Aí, foda-se o sistema Minha coroa mandou me dizer, minha coroa mandou me avisar Que enquanto eu me ver privada, ela não vai me visitar Saudade, dói, às vezes me sinto carente Tô me adaptando com o abandono dos parentes Tô aqui, sei que não foi à toa Falta de aviso não foi, dá-me a coroa Falta de aviso não foi, dá-me a coroa E se isso for um sonho, não me acorde nunca mais Sei que essa vida louca não me proporciona ser um bom rapaz Conceituado no crime, na favela adquire respeito Mas minha coroa sonha vem me ver estudado e formado em direito Amo minha família, mas esse é o problema Você nunca vai entender, para pra perceber que eu sou contra o sistema Você nunca vai entender, para pra perceber que eu sou contra o... Aí, foda-se o sistema Minha coroa mandou me dizer, minha coroa mandou me avisar Que enquanto eu me ver privada, ela não vai me visitar Saudade, dói, às vezes me sinto carente Tô me adaptando com o abandono dos parentes E umas letras compondo pra distrair a minha mente Tô aqui, sei que não foi à toa Falta de aviso não foi, dá-me a coroa Saudade, dói, às vezes me sinto carente Tô me adaptando com o abandono dos parentes Tô aqui, sei que não foi à toa Falta de aviso não foi, dá-me a coroa Falta de aviso não foi, dá-me a coroa